Sim! Hoje eu vou contar o segredo do emagrecimento. Qual o melhor exercício para emagrecer, Julie? Então... Como é que é? Toquem os tambores. Toquem os tambores. Se prepara porque hoje você vai saber qual é o melhor exercício para você emagrecer. Talvez não pareça e você talvez ainda não saiba, mas durante 14 anos da minha vida eu passei dentro das academias. Sim! Dando aulas de ginástica, 1 e 2, 3 e 4, 10 anos eu fui dona de academia. Então, talvez eu tenha uma boa experiência para falar com você sobre qual o melhor exercício para emagrecer o corpíteo. Se você ainda não me conhece, que bom que está me conhecendo agora. Fico muito feliz. Eu sou a Julie, especialista em resultados pessoais, fundadora dos programas da Metaclara. E aqui compartilho com você dicas valiosas para você alcançar extraordinários. Resultados extraordinários na sua vida, mas só no corpo, Julie, ou em qualquer área. Em qualquer área, gente. Porque o seu corpo, ele é completamente afetado por toda a sua vida. Se algo não vai bem nos relacionamentos, o seu corpíteo sente. Se algo não vai bem no seu trabalho, a obesidade começa a chegar. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Mas tenho certeza que você já ficou pensativo ou pensativa, não é mesmo? Sim. Então, vem comigo, já se inscreve nesse canal, aciona o sininho aqui, porque os conteúdos que você assiste aqui, vou te falar, vão te ajudar muito. E você vai ampliar a sua mente com relação ao seu corpo e aos seus resultados na sua vida. Mas o assunto de hoje é qual é o melhor exercício para emagrecer? E eu vou falar para você que o melhor exercício para emagrecer é você trabalhar com muita, mas muita intensidade a sua autoestima. Porque você só vai conseguir sair da sua casa, da sua zona de conforto, para malhar esse corpíteo se você estiver muito bem com você. Porque senão você vai preferir assistir uma TV. E vai preferir comer muito mais do que se exercitar. E se você não trabalha muito a sua autoestima, você vai comer porcarias. Porque a gente só faz escolhas positivas na hora de se alimentar, quando a gente se ama e se quer bem. E agora o melhor exercício para você é aquele que você curte fazer. Não adianta você fazer um exercício que você não gosta. E você só vai decidir sair da sua casa, acordar mais cedo, ou chegar do trabalho extremamente cansada e ir se movimentar, se a sua autoestima estiver lá em cima. Porque senão pode ter certeza que você vai escolher o sofá ou a sua cama. Ai, Júlia, tu tá de brincadeira que eu tô assistindo esse vídeo e você não vai falar a fórmula mágica? Já tô falando, meu bem. Você sabe o que você deve fazer. Você sabe que se hoje você não tá matriculada numa academia, você pode sair aí na rua caminhando. Tem vários exercícios aqui no meu canal que você pode começar a fazer agora. Você pode agora mesmo, ao invés de comer pizza hoje à noite, você pode fazer aí uma guacamole saborosa. Você pode fazer um refogado de legumes. Você tem tanta coisa boa e saudável pra fazer. E você sabe. Só que o problema é porque é que você não faz. Então, a mensagem desse vídeo é se você não está conseguindo se exercitar, se você não está conseguindo colocar movimento na sua rotina e você não está conseguindo se alimentar de uma maneira saudável, sim, você está com alguns probleminhas relacionados à sua estima ou alguns probleminhas emocionais que devem estar afetando as suas escolhas. Escreve aqui embaixo pra mim se você se sente assim, Júlia, tenho vontade, mas não consigo. Algo me impede. Escreve aqui embaixo que eu quero conhecer mais você e como que eu posso te ajudar. Escreve aqui e vou ficar feliz da vida em fazer conteúdos que sejam muito relevantes pra você. Beijo grande. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.